Ah, ah. Fala, galera da Joinville Games! Aqui é quem fala o Jean. Estamos aqui hoje para trazer para vocês um novo RPG que é muito, muito parecido com Dead Rising. É isso aí. A gente sabe que a franquia Dead Rising, infelizmente, deu uma enfraquecida aí depois da quarta interação, a iteração que saiu do jogo. Cara, foi um jogo meio ruim, cheio de problema, cheio de bug. Mas agora parece que pros fãs, que é uma franquia muito boa, né? O Dead Rising 1 e o Dead Rising 2 são excelentes O 3 é legal também, deu uma queda um pouquinho, mas foi legal E agora a gente tem aí Showa American History É basicamente esse o nome do jogo Na verdade é esse o nome do jogo E a história, como vocês estão vendo aí pelo trailer, é assim O Japão conseguiu dominar uma parte dos Estados Unidos E tem uma região agora dos Estados Unidos Que é controlada pelo Japão E agora virou tipo um, sei lá, mas tipo uma prisão Em um lugar que aconteceu muita merda E tá cheio de zumbi, cheio de gente maluca e tal E é mais ou menos a premissa pra você criar um cenário de mundo aberto Que você pode andar, como você tá vendo aí, de moto, muito da hora Apesar dessa batida aí no zumbi foi mais ou menos Mas um cenário aberto, mundo aberto Pra você poder andar aí com essa personagem Deve ser Showa o nome dela, eu não sei Mas, é... E você vai ter esse mundo aberto pra jogar como se fosse um Dead Rising mesmo, cara É um RPG, então você vai ter os personagens que você vai conversar e tal Não sei se vai ser upgrade Acho que sim, mas sai, tá vendo, ó Como saem os números que você dá de dano Então é mais ou menos parecido com o próprio Dead Rising, né Pra quem não sabe, o Dead Rising é japonês também É da Capcom Apesar de ele ser um jogo que parece bastante ser ocidental, né Que ele se passa por aqui Mas é a mesma pegada parece ser desse jogo aí Então ele parece ser muito baseado nisso E parece realmente trazer de volta aquela parte mais legal do Dead Rising Que é a maluquice, né Que é uma coisa... Isso é um jogo divertido, um jogo mais... É... Maluco mesmo, acho que essa é a palavra mais... É que mais combina mesmo Então é algo que não é nada baseado na realidade Ele pega e faz mais uma sátira Como se fosse do nosso mundo, né Então ele pega e usa esse mundo de zumbis e pessoas malucas Pra conseguir fazer essa sátira de um jeito melhor E como, né Cês tão vendo aí Pelas armas e pelos tipos dos inimigos que a gente tá enfrentando Ele vai ser bem divertido A diferença, como vocês viram ali Parece que a gameplay vai ser um pouco mais rápida E um pouco mais focada É... Num hack and slash da vida Do que o próprio Dead Rising, né O Dead Rising era um pouco mais lento E era mais focado nas armas que você tinha Esse aqui não Parece ser uma gameplay mais parecida ali Até com jogos tipo Devil May Cry da vida Né, cara Então Estou muito empurrado Vi a estrela aí Parece ser bem legal Eu gosto muito da franquia Dead Rising E esse parece que vai ser o novo jogo aí A trazer a nossa diversão aí Que faz tempo que a gente não tem dessa franquia Então Deixa nos comentários aí o que você achou Não esqueça de Deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar Todo outro conteúdo aqui do canal A Joinville Games, beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Ha, ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha